Três instituições estão diretamente envolvidas no curso de Terezina São órgãos de segurança, saúde e da própria prefeitura Um ditado que diz, se melhorar, melhora Tudo pode ser melhorado Então nós reunimos já reuniões anteriores E hoje nós viemos aqui para que cada um apresente Com a sugestão, apresente seu plano A polícia já está fazendo a apresentação dela Talvez a gente use quase mil policiais Todo o aparato policial, corpo de bombeiro Por exemplo, cavalaria, polícia civil, polícia militar Polícia rodoviária federal, polícia federal Todos estão envolvidos, gente, porque é uma festa de Terezina O desfile de caminhões permanece na avenida Raul Lopes Com concentração na avenida Marechal Castelo Branco E dispersão já próximo a Puticabana O que muda este ano é que importantes vias Que antes eram bloqueadas Ficarão abertas ao tráfego de veículos O que facilita a chegada do Fulhão ao curso Várias vias não são necessárias a ser bloqueadas Como, por exemplo, a que nós fizemos no ano passado A Egino Cunha, a Duque de Caxias São vias que estarão no dois sentidos Norte-Sul e Sul-Norte É o caso da Duque de Caxias liberado Assim como também a Egino Cunha nos dois sentidos Tanto a Oeste-Leste como o Leste-Oeste Não serão bloqueadas Nós iremos deixar durante todo o dia do curso Sábado, livre, todas as pontes Até as 14 horas A partir das 14 horas nós vamos fechar Apenas a ponte da Petronio Portela Ou seja, da Universidade Federal Todas as outras estalhadas e Jota Casas Estarão abertas durante todo o curso A Polícia Militar preparou um grande esquema de segurança Com 798 policiais Há ainda a expectativa de participação de mais 90 policiais da Força Nacional E 130 alunos do curso de formação da PM O que nós temos de melhor na Polícia Militar Nós vamos levar para a Avenida Seja na água, com o policiamento fluvial Junto com o bombeiro e aí o BPA Seja no policiamento ostensivo São aí em torno, motos e viaturas Mais de 100 veículos Nós temos aí em torno de 798 policiais militares Estamos querendo também colocar a Força Nacional Estou aguardando só a resposta aí As determinações de Brasília Porque eles são atrelados a Brasília Mas acredito que vai dar certo O nosso helicóptero, cavalaria, canil Então tudo que a Polícia Militar tem de melhor Nós vamos colocar na Operação Corso 2016 Importante dizer Sem afetar o policiamento normal nos bairros Nós vamos colocar na Operação Corso 2016 E aí